Primeiro Reis, capítulo 21 Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Sucedeu depois disto o seguinte. Nabote, o jezraelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezrael. Disse Acabe a Nabote, Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dá-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do teu agrado, dá-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe, Guarde-me, o senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio, desgostoso e indignado, para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezraelita, lhe falara, quando disse, Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, Que é isso que tens assim desgostoso, o teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu, Porque falei a Nabote, o jezraelita, e lhe disse, Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse, Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, Governas tu com o efeito sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezraelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o cinete dele, e as enviou aos anciãos, e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo, Apregoai um jejum, e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele dois homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres, que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum, e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram-se de fronte dele, e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe, Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezraelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezraelita, para tomar posse dela. Elias ameaça a Acabe e Jezabel. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, Disponho-te, desce para encontrarte com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo, Assim diz o Senhor, Mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais, Assim diz o Senhor, No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias, Já me achaste inimigo meu? Respondeu ele, Achei-te, Porquanto já te vendeste para fazeres o que há mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste, e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Israel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa.